Olá, meus amigos e minhas amigas de Rio Negro. Estou recebendo aqui a minha vereadora, a vereadora Nair, veio fazer uma visita, trazer as demandas de Rio Negro, como ela sempre faz, toda semana, está aqui frequentemente apresentando pedidos da comunidade, e eu quero dar uma notícia boa para você, Nair. Aquela emenda de 100 mil reais que você pediu para o nosso gabinete, já foi lançada e deve ser paga essa semana, que vai ser para adquirir dois playgrounds para atender a população de Rio Negro, as crianças, as nossas crianças de Rio Negro. Então deve ser paga essa semana, assim que for passar o recurso lá para a Prefeitura, vai ser adquirido esse playgrounds, nós vamos lá estar, vamos para lá inaugurar esse playgrounds. Mas queria dar essa notícia para você e, mais uma vez, parabenizar pelo seu trabalho, a dedicação, o empenho, tem vários pedidos seus que estão em andamento, como, por exemplo, a iluminação do acesso à entrada e à saída do município, que já está na GESU para licitar, como o Centro da Melhoridade, que também tem recurso destinado do deputado Beto Pereira, que nós falamos com ele também, tem também a iluminação do Sete Placas, que também está em andamento, também na GESU. Então, são vários investimentos para o Rio Negro, que tem o DNA, o pedido, a parceria com a vereadora Anaí. Parabéns pelo seu trabalho, Anaí. Eu agradeço, deputado Caravina, o empenho do senhor para comigo, com o nosso cidadinho negro, e estou muito feliz com esses dois playgrounds, com essa emenda de R$ 100 mil, que vai atender o bairro São Francisco e o distrito de Nova Esperança, que lá aquelas crianças não tinham nenhum centro de espaço kids, brinquedos, essas coisas. Agora eles terão, graças a Deus, entretenimento, brincadeiras e alegria nesses bairros. E também essas outras emendas que a gente está aguardando. Em breve, eu sempre serei atendida pelo nosso governador Eduardo Líder e pelo deputado Caravina. Muito obrigada. Conta comigo. Obrigada.